O acidente foi registrado na noite de sábado no cruzamento das avenidas Tancredo Neves e Porto Alegre no centro da cidade. O motociclista ficou gravemente ferido ao ser atingido por um veículo que fugiu logo após a colisão. Testemunhas acionaram o corpo de bombeiros que socorreu a vítima em estado grave. Com a ajuda de terceiros que seguiram o motorista que deixou o local do acidente após o atropelamento, a polícia militar conseguiu localizá-lo. O motorista estava embriagado. Então a polícia militar localizou esse suspeito, fez o teste do etilômetro e deu 0,55 teor alcoólico do conduzido. A polícia militar confeccionou o boletim de acidente e conduziu essa pessoa por ter ingerido bebida alcoólica e pegado a direção e também não prestado socorro à vítima. Ele não acionou as autoridades para socorrer aquela vítima. A vítima estava bastante lesionada. O acidente aconteceu ali na avenida Tancredo Neves e a polícia militar conduziu o suspeito até a delegacia de polícia judiciária civil. E esse condutor vai responder pelo crime de embriaguez, pelo crime de omissão de socorro e pelo acidente naquela noite. A vítima segue internada no Hospital Regional de Sorriso em observação.